Oi Mirella, você faz massagem? Eu faço sim, meu bem. Então, eu queria uma massagem... Eu vi que você tem uma pessoa que faz massagem com você, eu falei assim, faço, meu companheiro faz massagem. Então, eu queria uma experiência de ser corno. E eu como assim? Eu tinha acabado de entrar num meio liberal, porque sempre foi, como eu falei, nas boates e tal. Então, quando eu comecei a fazer show de stripper, e foi aparecendo o interesse dos casais, realmente, eu não entendi ainda o conceito, né? E aí, eu senti, como assim, tu quer ser corno? Eles... Então, eu quero ficar sentado numa cadeira, vendo você e o seu marido fazendo massagem na minha esposa, ele lá, botando nela, e você chupando, ela chupando. E eu quero só olhar. Aí eu, sério, meninas? Mas tu não vai surtar, não, lá na hora? O medo, né? Eu fui falar pro meu marido, ele falou assim, e esse homem não vai surtar do nada? Olha, eu não vou me aguentar, não. Se ele vier brigar comigo, vai rolar pé. Eu disse, não, vai dar tudo certo. Beleza, na época, a gente atendia no nosso local e foi. Nossa, foi muito tenso. Mas deu tudo certo, no fim, né? Deu tudo certo. Não, no fim, não. Conta. No fim, ele... É, não, como que foi? Aí, no fim, ele chega pro Mike, Mike, agora você vai lhe usar. Então, eles chegaram... No fim foi, já foi pro fim. Aqui a história tem que ser contada. Eles chegaram lá, super nervosos, e aí a gente percebeu que eles estavam mais nervosos do que a nossa própria preocupação, né? E ele sentou, com a cadeirinha, sentou e ficou lá. E ele ficou se excitando. E, realmente, ele sentiu... Eu fiquei impressionada. Porque eu vivo um relacionamento aberto, mas a gente sempre gostou do homenagem feminino. Por mais pelo meu gosto. E eu nunca tinha visto, realmente, um homem se excitando, vendo a mulher dele com outro homem. Eu acho isso muito incrível. Porque é um nível de maturidade maravilhoso, né? Você, realmente, viveu uma experiência dessa. Ainda não tô nesse nível. Ainda não dá. E aí, a gente começou a massagem, e ele olhando. E eu quis que ele interagisse também, né? Porque eu tava sentindo que ele tava muito de cantinho. Enquanto meu marido tava lá, se esforçando na garota, eu cheguei lá nele, eu toquei nele. Eu disse, vem aqui, vamos participar e tal. Ele, não, você quer com medo, merdão. Aí eu falei, mas vai dar tudo certo, nenes. Assim, eu nunca tive uma experiência ruim. E a mulher dele? A mulher dele tava nas nuvens. A primeira vez que ela... Olha, um casamento de vinte e tantos anos. Nunca tinha ficado com outro homem na vida. E quando foi... Justamente a primeira vez que ela foi ficar, foi logo na frente do marido. Olha que revolução. O primeiro beijo feminino foi comigo, dela. E aí foi uma experiência maravilhosa, gente. Ainda fumou um bequinho juntos. Rola? Rola, depende. O casal fica à vontade. Ele, se quiser, levar uma bebidinha pra ficar tranquilo. Mas eu não curto beber. Só um vinhozinho de leve. Muito fina a garota. Tá certo. É, tá certo. Então, assim, eu achei que ia acontecer alguma coisa, porque teve um momento que ele ficou estagnado, ele ficou parado. E eu pensando assim, mano, acho que esse homem não tá gostando. Eu acho que ele vai surtar, ele vai tirar essa mulher dele daqui, tirar ele de cima dela. E você e o seu marido... Lá, mandando ver. Então, você fazia o quê e seu marido fazia o quê com ela? Pronto. A massagem, quando é nós dois, é chamada quatro mãos, né? A gente vai fazendo uma massagem erótica. E enquanto... É uma troca mútua. Enquanto ele tá chupando, eu boto ela pra me chupar. Enquanto ele tá metendo, eu posso tá chupando. E vice-versa. É uma rotatividade bem amigável. Agora que eu comecei a entender. É, não pode parar, né? Não conta detalhe, né, Cleitinho? Quando eu tô fazendo sozinha com um casal, acho que é até mais fácil, porque é só eu pra me preocupar com todo o contexto, né? Então, assim, as minhas experiências... Já tive experiência de homem voyer pra ficar olhando eu fazendo massagem na mulher dele, né? E ele, literalmente, gozou lindo, só olhando, lindo, só olhando ela, sentindo um prazer ali. Já, muito, muito. Então vai. Compartilha com os amigos. Se inscreva no canal. Aperte o sininho. Pra receber as notificações, tá? Aperte o sininho. Tchau, tchau